Música Estamos de volta no terceiro bloco do Antenados na Geral, estamos falando sobre a série de milagres de Jesus. Hoje estamos abordando dois, estamos falando do milagre da água transformada em vinho nas bodas de Caná na Galileia e também do cego na porta do tempo que Jesus chegou, ele cuspiu, fez uma lama com barro e botou no olho. E isso é usado como base para um monte de, desculpe a palavra que eu vou falar agora, aqui no norte usam muito essa palavra, mas de aloprados, pessoas que pegam isso e alopram e fazem coisas absurdas, e aí fala, mas Jesus fez uma lama, fez algo diferente e jogou. Vamos chegar lá, mas eu só quero refrasar novamente, existe algo que eu possa fazer, André, que possa me aproximar do milagre? Bom, a gente falou, o Adriel falou que a fé, todos os milagres de Jesus, ele diz, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, mas a fé vem de nós? A Bíblia vai dizer que Deus é o autor e consumador da nossa fé. Então tudo vem dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ou seja, tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus, como a gente leu lá em João 2,11. Agora ele não conta ninguém a receber a fé, que ele é o consumador. Nós temos que, olha, eu aceito a fé. Vai e volta, então, é um bumerangue. Agora, a incredulidade impede de Jesus realizar milagres. Quando ele esteve no meio dos seus próprios parentes, Deus diz que por causa da incredulidade daquele povo, ele foi ali desejoso de realizar milagres, mas não encontrou amparo no meio da sua família. Ou seja, cumpriu o profeta, não tem honra na sua pátria, na sua casa. Agora, é um paradigma. Nada que eu fizer vai fazer o milagre acontecer na minha vida. Ah, então, por que as pessoas buscam, vão na campanha do milagre, a campanha do milagre impossível, a campanha das portas abertas? Provoca fé. É, é um paradigma. É igual a questão da salvação. Eu sou salvo porque eu sou santo, ou eu sou santo porque sou salvo? Aquela famosa propaganda do biscoito Tostini. Tostini vende mais porque é fresquinho e é fresquinho porque vende mais. Então, são paradigmas, são coisas inexplicáveis, são coisas que na verdade não tem como explicar. O salmista diz, tal ciência para mim é tão alta que eu não alcanço. Por que que uns recebem? A mulher do fluxo de sangue. Ela profetizou e disse, eu irei e trocarei nele e serei curada. Fé. Muita fé, né? Não foi ela ter tocado, era a fé dela. A fé dela, a palavra, o poder da palavra. Quantas pessoas tocavam em Jesus e ele falou, porra, alguém me tocou aqui. Por quê? Porque de mim saiu virtude. Mas Jesus, tem milhares aqui te amassando, aqui te apertando. E aí são, não é questão de mistério, é mistério, não tem como explicar. Não é que não tem como explicar. É fé. Fé a gente crê. Fé, o milagre é para ser crido. Agora, só uma questão. Eu falei que o milagre, ele precisa ser racionalizado. Esse negócio de cuspir na boca dos outros aí, é irracionalidade. Porque as pessoas confundem sobrenaturalidade com irracionalidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É sobrenatural, mas é dentro de um contexto racional. O próprio culto é apresentar os vossos corpos como sacrifício vivo e verdadeiro, que é o vosso culto racional. João 9, versículo 6, já que a gente falou de cuspir, Jesus chega num cego na porta do templo, próximo ao templo, e ele vê cego, ele pega, cospe no barro do chão, faz uma lama e passa no olho. Se não me engano, em Marcos, tem uma passagem também que tem um outro cego, em outra situação, onde Jesus cospe diretamente no olho e não faz barro. Jesus sendo Jesus, e a gente entendendo hoje ele com o ministério e com tudo que ele fez, ele não precisava cuspir, nem no olho, não precisava cuspir e fazer barro, ele podia só falar, tá curado. Como aconteceu em várias outras situações. Fazendo isso, hoje, muitas pessoas entendem que deu margem para exageros, pessoas malucas, querer tomar isso como base para fazer o que fazem hoje. A minha pergunta é, Jesus podia olhar para ele e falar, tá cego, abre o olho. No outro, não precisava nem cuspir, se cuspir no chão, fez uma lama, um lodo e colocou no olho. Por quê? Você já pensava, poxa, Jesus podia mandar uma palavra, abre o olho aí, mas ele fez uma lama e tudo. Claro que ele gostava de fazer coisas didáticas e ensinar as pessoas que estavam ao redor, mas vocês entendem alguma didática por trás disso? Porque hoje muita gente usa essa passagem para basear, enfim, cuspir na boca, fazer tudo porque Jesus fez lama, é a maneira dele, Deus me deu a minha maneira. Você entende assim? Isso aí, como você mesmo falou, tem toda uma didática por trás disso. E quando Jesus fez a lama lá, o lodo e tocou naquele homem, Jesus queria meio que o homem conhecesse pelo toque. Porque se ele só falasse, o homem era cego, como que ele ia reconhecer Jesus? Até porque ele saiu dali enxergando e ele não sabia dizer quem o tinha curado, né? Só depois, lá na frente, Jesus vai se apresentar a ele e ele vai falar, poxa, foi você que me curou, você é o salvador. Então, sim, tinha uma didática, pelo toque, pela voz, tinha todo um contexto por trás. Não era simplesmente porque Jesus quis. Sim, claro que foi porque Jesus quis, mas tinha toda uma coisa por trás do porquê do toque, do porquê do lodo. Jesus passou esses ensinamentos mais à frente, né? Há poucas semanas, teve um vídeo que rolou na internet, um pastor que pegava água e cuspia na boca dos fiéis num culto de milagre. Não sei se vocês chegaram a ver, acho que todo mundo via esse troço. Eu vi. Se tiver esse vídeo, bota aí depois, já que a gente está falando, eu pedi para a produção ver se consegue encontrar de novo. Tivemos e conversamos com esse pastor, ele mandou um vídeo para a gente e usou como base João 9,6. Ué, Jesus, querido, Jesus falou que faríamos coisas iguais ou maiores. Em uma ocasião, Jesus pegou e usou a didática que ele entendeu, ele pegou e cuspiu e fez uma lama. Talvez o que as pessoas que estão falando mal de mim hoje seriam equivalentes às pessoas que olharam, que com certeza umas pessoas que olharam, o que esse cara está fazendo, cuspindo, botando lama, que coisa maluca, porque nunca era feito alguma coisa nesse nível como Jesus fez. Isso tem sido base para pessoas se apoiarem para coisas que fazem. Não que a gente esteja julgando esse pastor, não, também. Vai ver, não sei se é mistério, mas enfim. Pode isso dar margem? Você entende como algo parecido, igual? Pode alguma pessoa fazer igual a Jesus hoje? Porque se fizer hoje um milagre igual a Jesus, a gente te taca pedra. Hoje, se um cara fizer um troço desse que Jesus fez, vamos falar a verdade. Eu falo, esse cara é maluco, esse cara é doido, ele quer inventar, isso é macumba gospel. Mas Jesus fez um troço que, talvez no tempo dele, não tinha Facebook, mas se tivesse, a galera ia... Olha, eu ia compartilhar e falo, olha esse doido aí, olha esse maluco aí. Eu pergunto para as pessoas, meu irmão, você não quer se crucificar também? Quem sabe você salva mais pessoas, se você quiser se crucificar. Nós temos que entender que Jesus, ele era judeu. E como judeu, ele tinha que cumprir uma série de rituais. E o povo judeu, ele era muito preso à religiosidade, a dogmas, a meios de se fazer. Então, e todas as formas que ele usava, como o vinho, o alama, o barro, o que se é feito o homem... Tem isso que ele ficava para ele. Para o judeu, ele entende, ele entende. E quando ele vai, por exemplo, curar, o que ele queria causar? Era dúvida se a cegueira daquele homem era por causa de pecado. Porque no Antigo Testamento havia um provérbio que dizia que se o pai comesse, acho que era uma fruta, o filho nasceria com uma cara, alguma coisa assim. Tem isso até hoje. Se você comesse, vai nascer com cara de berinjela. Alguém é hereditária. Alguém é hereditária. Jesus, e outra, não sei se o profeta Jeremias, não lembro agora, o próprio profeta fala, meu, Jael, pare com esse provérbio. Isso não vai acontecer. Deus não vai colocar, não vai debutar o pecado do teu pai no filho. No filho, a não ser que o filho continue o mesmo pecado. Aí ele debuta. Isso já era no Antigo Testamento quebrado. Mas aí o povo continuava com aquilo. E Jesus veio para falar, não, não é pecado nenhum. Não, fui eu que salvei ele. Fui eu que salvei ele. Quanto ao vinho, você vai ter passagem falando sobre que viria um vinho novo. E também tem a passagem que nós não podemos misturar vinho antigo com vinho novo. E Jesus, ele com o Messias, como aquele que iria trazer as boas novas. Odres velhos, isso. Jesus com o Messias que viria trazer as boas novas, ou seja, a notícia de alegria. De alegria. Qual é o primeiro milagre dele? Transformar água em vinho. O que significa o quê? A alegria. Não é um milagre de cura, não é um milagre. É um milagre de entretenimento. Mas o engraçado é que o contexto... Deixa eu só ele cortar aqui, e eu vou pedir para cortar no meio, mas veja só, para você que não assistiu, eu mencionei um pouco do vídeo, passa o que cuspia, e ele usa isso como essa passagem de João 9, 6, que Jesus fez lama, cuspia e fez lama, e muitas pessoas não assistiram, não sabem do que a gente está falando, vamos só ver rapidinho do que eu estou falando. Bota o vídeo aí. É desse vídeo que eu estou falando, eu nem sei, o Max que gosta desses mistérios aqui, o câmera aqui na TV. Vocês viram aí mais ou menos, depois nós entrevistamos, ele mandou um vídeo para a gente e falou, olha, Jesus fez coisas parecidas, as pessoas com certeza naquele tempo falaram mal de Jesus, mas estão falando mal para mim hoje. O que o pastor falou aqui, no texto, nenhum judeu ficou escandalizado pelo fato de Jesus ter cuspido e feito lodo. Não houve isso. O questionamento foi dele ter feito um milagre no sábado, porque o ato de cuspir no chão é um trabalho, porque produziu o quê? A matéria-prima da saliva com o barro. E ele fez isso para trabalhar, porque se ele curasse sem fazer isso, ele não estava trabalhando. Isso. E ele fez lá. Aí os sabatistas dizem que o milagre não é trabalhar, que quando a gente questiona por questão de guardar sábado, não, o milagre não é trabalhar, não está trabalhando. Ele fez lama e ele trabalhou. É, porque o judeu, no dia de sábado, ele não cospe no chão, ele cospe na pedra. Porque ao cuspir na pedra, não há produção de nada. Ele cuspir na pedra, o cusco seca. E quando Jesus cospe no chão, produz o lodo. E aí, vamos remeter, como ele disse, lá para o primeiro homem, que foi feito do barro. Ele é o criador de tudo. O pecado ali, ele reformando aquele homem, como se fosse um boneco que quebrou. Eu te reformo. E outra coisa, os judeus falam assim, mas cara, vem cá, aquele cara é pecador. Aí foram lá e questionaram os pais. Os pais falaram, olha, a gente não sabe de nada. Por quê? Tinha medo, porque já tinha uma lei que dizia que qualquer um que dissesse que Jesus Cristo era filho de Deus, era o Senhor, seria expulso da sinagoga. E aí eles falaram, fala com o meu filho, ele já é grandinho, ele já sabe entender as coisas. Vai lá e fala com ele. Aí foram para o filho, pô, vem cá, aquele cara lá, pecador. Meu irmão, se ele é pecador, se ele é vascaíno, flamenguista, eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. E aí os fariseus, mas por que vocês querem ser discípulos deles também? O cara curtiu com a cara dos fariseus. Tu quer ser discípulo? Não, você que é, eu sou discípulo de Moisés. E ali também, para aqueles que não creem que Jesus Cristo é Deus, os próprios judeus entendiam que o único que podia fazer milagre no sábado era Deus. O único que podia trabalhar no sábado... E ele se revela como Deus fazer isso. E ele se revela como Deus nessa passagem também. E não só se revela como Deus, como ele faz a lama, o barro... Isso, então ali, meu irmão, ele quebra firma. Então os judeus entendiam, o orgulho não deixava de mentir. Não tem nada a ver com custo. Mas eles entendiam. Jesus queria passar a mensagem para eles. Não era uma atitude sem contexto. Não era uma atitude sem contexto. Não, tinha todo o contexto. Por isso que eu levantei até a pergunta das pessoas. Poxa, por que ele não poderia chegar com ele? Abre o olho e vê. E mandar uma palavra. Porque ele não queria só fazer o milagre. Ele queria falar. Eu sou o Deus do milagre. Então eu vou trabalhar coisas que você não pode fazer. Eu vou curar coisas que você não pode saber. Porque só Deus pode curar e pode trabalhar. Então eu vou trabalhar e eu vou curar. E outra coisa... Eu aprendi, não sabia disso não. Eu aprendi com vocês. Tem uma época lá que os caras se crucificam. Se autoflagelam. Então quer imitar o que Jesus fez. Faz igual nas Filipinas então, meu irmão. Isso não dá base para o cara que espina a boca de ninguém. Primeiro que é anti-higiênico. O cara pode ter auto-tuberculose. Em vez de dar o milagre, vai trazer a doença para aquela pessoa. Mais doença. Então não tem base bíblica. De novo, é a mesma coisa que pegar aquela passagem de Maria. E criar um dogma. Porque Maria pediu para Jesus interceder pelo vinho. Pegar um versículo da Bíblia. Criar um dogma de atitude, no caso, de milagre para justificar. Totalmente fora de propósito. Ontem mesmo tinha um vídeo rolando na internet de uma cantora famosa. Que está fora do Brasil, morando fora do Brasil. Que pegou óleo e estava agindo a bandeira dos Estados Unidos. Dizendo que Deus ia assarar aquela nação. E chamando aquilo de auto-profético. Eu peguei, compartilhei aquilo, fiz uma piadinha. Dizendo que estavam exportando macumbagós para os Estados Unidos. Eu levei peia para tudo que é lado. E eu falei... Não, mas é porque ela é ungida do Senhor. Não toque no ungido do Senhor. Não, porque ela está usando óleo ungido. Peraí, onde que tem óleo ungido? Óleo unge pessoas. E a única passagem que eu vejo para ungir é ungir o doente. O presbítero vai ungir o doente. Agora, de bandeira. Que negócio é esse? Mas para você ver como nós criamos... E até algo cultural. E começam a usar Jesus como... Pensamentos. Por exemplo, até aquilo que eu falei. Temos que fazer coisas para alcançar o milagre de Deus. É um ato que a gente faz de posicionamento para receber o milagre. A gente já... No primeiro bloco, no segundo, a gente fala um pouco sobre isso. É um pouco que nem salvação. Mas, por exemplo, eu faço a pergunta. O que esse cego fez para poder merecer um milagre desse? Na verdade, Jesus falou, né? Era para que a glória de Deus se manifestasse. O que ele fez para merecer qualquer outra coisa? Porque, talvez, tem muitas pessoas que estão nos ouvindo agora. São cegos que ouvem a televisão e falam, poxa, eu ouço tanto esse Jesus de vocês falar que cura cego e eu quero ser curado. Será que eu não mereço? Porque a gente entra numa dessas. Quando a gente fala de milagre, quando Deus não faz um milagre que a gente espera na nossa vida, a gente fala, poxa, será que eu não mereço? Será que é a minha fé? E aquilo é fervo. Todos os letrosos de Jerusalém foram curados? Aí que eu ia entrar. Tinha muita gente lá. Lá naquele caso do tanque de Bethesda. Quantas pessoas tinham lá? Tinha vários lá. Por que ele escolheu Jacó e aborreceu Exaú? Não, só para a gente lembrar. Se hoje existe, você pode ver, principalmente a igreja católica, que talvez aí você já vê um pouco, enfim, no Antigo Testamento até tinha isso muito, né? De prática de pessoas com doenças, cegueira, amputações, de estarem em portas de templos. Não por causa de cura ou milagre, mas por causa de esmola. Hoje, acho que isso continua acontecendo. Enfim, na porta de todas as igrejas tem um pouco disso. O interessante é que, quando eu vejo uma passagem dessa de cego no templo, imagino que tinha um monte de cego. Ele não era o único cego que talvez estava lá, a única pessoa que precisava de um milagre. E Jesus foi lá e escolheu ele. Foi porque ele fez campanha? Foi porque ele merecia? Mas não, foi porque Jesus queria fazer e acabou. Eu acho que, na verdade, todas essas manifestações de Jesus, quando a gente pega ela sem uma compreensão bíblica e com motivação equivocada, a gente abre um montão de heresia, né? Eu acho que o problema que acontece hoje é isso aí. A Bíblia pode dizer que o diabo é bom pela Bíblia. Eu acho que nesse caso aí está o lance da bandeira ungida, está o lance da rosa, da água, do copo. Enfim, eu soube de um caso, enfim, de alguém que está com problema de HIV e a pessoa da denominação tal pediu para ele falar não beber mais água e nem tomar o coquetel remédio. Só toma essa aguinha tal porque vai acontecer tal coisa. Enfim, então eu acho que é uma irresponsabilidade, chega a ser irresponsabilidade, né? Como no caso do cuspir. Como eu já ouvi uma vez, né? A Bíblia é a mãe de todas as heresias, então... Na verdade, eu penso que está ligado às motivações. Eu acho que tem interesses por trás quando a gente faz essas manipulações, né? Eu fico muito preocupado com... Eu fico preocupado com as pessoas que estão carentes e dependentes de uma manifestação de Deus e que dependem de nós, eu vou botar a gente... E que não conhecem a palavra e caem nessa... Isso, então. São carentes em todos os aspectos. Vamos, Rábio Devaldo, daqui a pouco a gente volta. E eu vou falar um pouco disso, então, sobre a questão de milagre. É proposta de Deus, o propósito de Deus, curar todas as pessoas que precisam de uma cura de cegueira, de doença. Deus vai curar? A nossa resposta acho que é igual. Não. Tem a ver com merecimento? Não. Por que Deus cura uns e não outros? Vamos debater um pouco sobre isso aqui no Atenas e Já, porque não é simples, não. Aqui a gente está falando de mistério. E debater mistério não é fácil. Vamos para um rápido intervalo, não sai daí. A gente volta já já. Em breve Cristo vem para nos buscar. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais, boas novas. Mais, mais, paz de Deus pra mim.